Bem-vindos. Hoje, pessoal, nós pensamos no encontro, assim, bem mal, que a gente pensou, eu quero, não sei se ele está na sala, a gente pensou mais, assim, em dúvidas gerais, né, sobre a retomada das aulas, o que a gente pode fazer junto aí para facilitar esse processo, e também coisas básicas do Moodle, né, a gente sentiu, assim, alguns professores, pelo menos, comentaram alguma dificuldade para trocar as coisas no Moodle, claro, né, a gente pode fazer coisas separadas para isso, né, mas eu queria a gente listar coisas na experiência de cada um dos participantes hoje, o que que consideram esse que tenha no Moodle, né, quais são os recursos, atividades, que seja o mesmo, vamos dizer assim, né, ser aqui um professor que não usava o Moodle, né, que tenha o Moodle como um ponto de partida, né, um ponto de ator. O sentido do encontro de hoje, né, para a gente ter o ritmo, nós estamos aqui uma semana, sei que todo mundo que está presente aqui acompanhou essas sessões, enfim, agora é colocar coisa para funcionar, e daí a gente acompanhar as dúvidas e desafios que vão surgir, certamente, né. Temos aqui 23 pessoas hoje. O que eu imaginei, assim, do ponto de vista do Google, do Moodle, aliás, né, é de mostrar o que que eu considero que seria inicial, que todo o Moodle... Mas, basicamente, seria a questão da comunicação com o aluno, né, então, o que eu listei aqui para mostrar, se algum professor conhece, seria colocar as salas de videoconferência, né, eu acho que isso é essencial, porque o aluno não vai buscar esse link no e-mail, ou alguma coisa do tipo, ele tem que ter essa informação no Moodle, na página do Moodle, que tem quatro salas. Se eu jogar na sala... gravada, não gravar, eu não consigo falar, então, eu coloco lá a sala do Webconferência, que é essa aqui, ela tem lá dentro do Moodle, essas das minhas aulas, eu uso aquela do Big Blue Button dentro do Moodle. Aí, eu coloco a do Jitsi também, coloco uma do Meet, do Google Drive, do Google, do Google Street. Eu coloco também um... uma paginazinha, aí tem várias maneiras de fazer, com todos os meus contatos. Então, tem o e-mail, o telefone, o telefone celular, o WhatsApp, né, então, a gente vai simular o que que faz no presencial, né, e tentar repetir aqui. Então, eu coloco todos os meus dados, o horário de atendimento, o professor, né, para tirar dúvidas, os horários semanais, se eu coloco uma hora, porque eles sabem que naquele horário eles vão poder encontrar, e na mesma sala. A gente usa a mesma cena, né. Também o link do livro, no livro free, né, na página da editora da UTS, então, eu também coloco lá o link do livro, e aí a gente pode colocar também um material, uma postila, ou uma parte de um livro escaneado, né, porque é um ambiente interno. E eu coloco também todas as tarefas, né, tudo que eles tiverem que entregar, seja um material escrito à mão, um PDF, ou um algoritmo, né, tudo tem um link de tarefa para eles colocarem lá. Não recebo nada, porque é um, né, eu já não consigo fazer e-mails normais, imagina, de todos os alunos. Então, o e-mail eu perco, simplesmente perco. E eu também uso a frequência, agora eu coloquei lá a frequência, mas para um acompanhamento, né, e, então, a frequência com a própria, o próprio registro do aluno, do aluno, sua frequência. Então, basicamente, é isso que eu pensei, assim, como requisitos mínimos para o Moodle, né. E uma coisa que eu também, os professores que quiserem ajuda, podem pedir ajuda a outros para um pouco mais de conhecimento. Então, o Moodle, eu só, uma coisa que você, coisas que eu tinha dúvida, eles não ajudaram, hoje nem precisa mais, né, quer dizer, naquele ponto. A Bidocelina, a Bidocelina, eu vejo que participantes, participantes, pode ser um professor, um mirador, um observador, um monitor, né, tem um monitor também dentro da sala, dentro do Moodle, dentro da lista de participantes, todo o comunicado que eu faço aos alunos, o monitor também recebe todas as atividades e ele está acompanhando, né. O professor D.P.L. O professor D.P.L. está na sala, professor D.P.L., pode falar, complementar, que tem questões aqui no chat que eu não vi ainda, então podemos começar por aqui, né. Orientações sobre a praia, orientações sobre colocar o link do Meet, né, já vamos ver tudo isso. o professor D.P.L. Olá, pessoal, bom dia, sou para trás, mas estou de sobrenome, não sei se. Bom, a gente está aí na última semana, ontem saiu a a notícia da da praia, né, com o uso de equipamentos e auxílio para conexão, então a gente já tem o programa que a gente vai começar a distribuir os equipamentos que resolveu separar tudo ali nos equipamentos que a gente tem no LICT. Segundo a reitoria, nós vamos, primeiro, esgotar essa disponibilidade que nós temos para depois tratar do problema da locação de equipamentos que ainda está com algum probleminha. Até onde eu consegui levantar? Pode desabrir a tua câmera também, para não ficar sozinho aqui. Está super ruim hoje. tem quatro conexões que estão no... Vamos ver. Então, até onde eu consegui até onde eu consegui levantar? Não vai ser entrega em casa do Estado, não, mas tem a possibilidade da gente fazer entrega nos campos da Universidade. Por exemplo, um aluno que mora lá perto de Curitibanos não teria motivo da gente mandar um equipamento daqui até Curitibanos. assim, né? Então, ele pode retirar no campo de Curitibanos, Joinville, Araranguá, Plumenau e assim por diante. Não resolve todo o problema, mas ajuda. Eu falei também com o pessoal da Praes sobre a possibilidade da gente pagar a passagem dos alunos para que eles pudessem retirar os equipamentos, mas essa... tem dois motivos que impedem isso. o primeiro é que nós não temos uma licitação para sair em um lugar. E o segundo é que não tem o ônibus municipal circulando ainda, né? Ou seja, está bem... está bem constante. Então, a solução vai ser realmente o aluno achar uma forma de retirar nos campos quem não estiver aqui em Florianópolis. Então, acho que é isso. Então, nós vamos passar essas... essas informações chegavam muito à noite, então, tem bastante coisa que fazer, mas o fato de a gente já pode fazer a entrega dos equipamentos, está preparando para isso e vamos fazer então a partir de hoje. É isso, né, Sérgio? O Robson já está preparando. É... O Robson e um bolsista estão configurando os computadores. Eles fizeram uma imagem mínima, né, para colocar nos computadores. a pregação e edição de texto e planilhas. E aí, a partir de amanhã, a gente já consegue começar a entregar. A gente vai montar um quadro de horários, né? É. E aí, nesse caso, nesse caso, é importante os departamentos fazerem os contatos com os alunos, né, já terem os contatos. Então, a gente vai divulgar janelas. Hoje à tarde, eu vou combinar isso com o Robson. A gente vai divulgar janelas de atendimento lá na LCP para a entrega dos equipamentos. Tem dias que não funciona essa nossa banda, né? É. E aí, É. 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 Pessoal, eu vou tentar falar. Eu vou fechar a minha câmera para ver se melhora. Vocês conseguem me ouvir? O professor DPR está caindo. Melhorou, professor. Eu estou só ouvindo, professor. Não sei se o meu computador está ainda. Vamos fechar as câmeras, então, né, DPR? Está difícil hoje. Mas, enfim, a gente pode seguir o chat aqui. Eu posso responder você complementando, né? A primeira pergunta que eu pergunto também é sobre a orientação da PRAIS sobre o auxílio internet. Se você já tem alguma... A gente não recebeu nenhuma informação. Como é que está sendo feito? Não, na verdade, eu recebi a portaria, mas a... A formalização da... A execução daquilo lá ainda não está clara. Na verdade, estava tentando falar isso lá com a PRAIS agora, mas está impossível de falar com eles. Vamos ver se na reunião da tarde do Conselho Universitário o reitor dá alguma informação a mais. Espero que eles estejam chamando os pró-reitores, né? Da graduação, da pós e da... Que a gente possa... Para isso. Não tem um termínio de informação nova, além daquilo que saiu lá. Sim. Uma área conjunta que a gente divulgou a súmula da última reunião com as chefias, né? Está disponível. Está na página do CPC, que eu coloquei também. Coloquei na página do CPC, naquela das reuniões com a direção. E aí a USP já fez entregas e atendimentos de internet para o CCA. Eu imagino que isso... Direto para a PRAIS, né? Que pega aquela linha e eles pediram e viram direto com eles. O CPC, nos departamentos e no LCT, né? No laboratório de informática do CPC. Pelo menos que quiserem, podem entregar de novo, porque o termo já está liberado também. Então, deixa eu... E amanhã a gente divulga os horários que a gente vai nesse cinto dos alunos. Então, aí os departamentos fazem contatos com os alunos que conseguiram, né? Que eles conseguiram contato para buscar lá no LCT. Agora, Robson e mais alcista e mais alguém, provavelmente, ajudam. Eu vou ter que combinar isso com o Robson melhor. Hoje à tarde, a gente combinou de início com essa parte. É, tem alguns problemas mais operacionais, né? A gente não tem nada para os convidados. Não sei nem onde conseguir. Então, a gente vai... Por sua atenção, acho que é uma parte real em um ano, né? Isso. Tá fácil carregar, pelo menos. É, lá no CA, pela notícia e na televisão, os alunos levam na mão mesmo, né? Não tem caixa para tudo. É, eu vou dar uma... Se tem algum lugar que tem a caixa que a gente pudesse comprar, talvez com a caixinha da direção ali. Sim, sim, poderíamos tentar. O que a gente percebe que os alunos, eles vêm buscar quando não podem, eles designam alguém que possa pegar, pelo menos ali na mecânica, a gente já rejou com todo mundo assim, sabe? Fica mais fácil a gente entrega já assim no termo e não precisa nada, né? Então, por exemplo, esse aluno que está lá em São Joaquim, o irmão dele vem buscar e o irmão se encarrega de levar ou despachar, enfim. A gente não tem esse encargo todo aí de colocar em algum lugar, né? Então, não sei se é possível com todos, mas, enfim. A única dúvida, sim, aproveito, é... A pessoa não tem internet. Eu li essas instruções aí da FRAE, mas o que ele faz? Ele contrata a internet e manda a conta? Ele só... Ele recebe na conta dele os 100 reais? A 100 reais é uma bolsa que vai ser paga pelo aluno na conta dele. E o aluno, com esses 100 reais, ele faz um contrato com a operadora que ele quiser. Mas se ele já tem internet, ele não ganha reais. Ele tem que... Se ele pedir, ele ganha. Ele ganha, né? Ele vai ganhar 100 reais para a internet, né? Ou seja, pode ser dele, eventualmente, a FRAE vai pedir que tenha uma conta de conexão, talvez até perto. Mas, enfim, se ele já tem uma conta de conexão ou não tem, é bom que ele guarde esse elemento, caso ele precise por essa conta. Está esclarecido. Está esclarecido, então. Obrigado. Tá. Sobre essa questão de entrega dos equipamentos, que a gente... As dúvidas que chegaram, né? Aqui no chat. Agora tem perguntas em relação... Pois não, não? Não, só pode falar. Eu acho que sim, eu tenho razão. Então, tem perguntas sobre o Moodle e sobre gravação de aulas e sobre disponibilização gráfico. O que a gente entendeu, assim, da bibliografia, o professor pode escanear parte de um livro e colocar no ambiente interno do mundo, né? Não divulgar publicamente, para uso interno. E falar com os alunos de não fazer reprodução. Uma outra opção, no caso dos livros que não estão na biblioteca, que não tem um link free, né, professor Luteri? Eu acho que é isso que a gente pode dizer, né, para os professores. Isso. Isso. E sobre a gravação... Além disso, a gente está em conversa com a biblioteca para ver o que dá para fazer na termo emergencial. Mas é aquele problema que há quatro obras que você consegue assinar e não consegue assinar um título, dois títulos, ou seja, é o pacote fechado. Então, às vezes, no pacote fechado, eles têm muita coisa que não interessa, né? Mas, aparentemente, pelo que nós falamos lá com o setor de arquivos e assinaturas, não tem outro jeito, por enquanto. Uma outra coisa que a gente tem percebido, não sei se a gente consegue contornar isso, é que muitos de nós não conhecem tudo que está disponível na biblioteca. Então, eu falei um pouquinho com o Sérgio, ele não avançou, mas uma das possibilidades é que a gente conseguisse, ao longo da biblioteconomia, por exemplo, pudesse fazer um estágio com a gente, remunerado ou não remunerado, a gente tem que ver para fazer esse trabalho para os professores. Os professores dão os títulos para que eles tentem achar na bancidade ou ver como pode a professora fazer esse tipo de levantamento. Acho que a gente poderia colocar ali naquela sala da situação que a gente está chamando, que tem ajuda para conexão à internet, de TI e tal, poderes tomar tudo por a parte da biblioteca e economia também. Isso, talvez os professores que conhecerem algum aluno quiserem indicar, para a gente falar, podemos tentar como um bolsista, por um período curto. Eu posso falar com o coordenador do curso de biblioteca e economia para eles nos indicarem. Em geral, a experiência que a gente teve foi o pessoal que fez estágio ali no grupo de robótica, foi muito boa. Eles deram uma organizada nas coisas para a gente, é impressionante. Então, fazia o meu palmo, como eu falo, assim que possível, eu falo hoje à tarde, depois a gente vai ver o meu palmo, tudo correto aí. Certo. Sobre a gravação das aulas também, o professor Márcio Costa colocou um trechinho aqui do conselheiro Ronaldo Barbosa, que era o nosso corregedor, falando que ele não se mostra, ele acha, a opinião dele, não se mostra possível a captação de voz ou imagem de discentes ou docentes durante a organização específica. Eu já conversou sobre isso em vários momentos, e o que eu fiz, e a gente imaginou que seria suficiente, é conversar com os alunos antes da aula, combinar com eles. se todos estão de acordo ali, tem testemunha, um está escutando, está vendo que o outro está se manifestando, então, quem estiver de acordo, vai dizer ali. Eu não vejo necessidade de fazer um termo, uma assinatura, mas se quiser, cada um é livre, pode fazer como quiser. Inclusive, tem uma sugestão de termo lá na súmula que a gente fez para a Cefias, na reunião com a Cefias. Eu não vejo necessidade. Nas minhas experiências, todos os alunos quiseram e pediram para que se fosse gravado. E eles têm liberdade de manter a câmera fechada como eles quiserem. E eu mostro a minha imagem no início, mais ou menos no início, o resto é compartilhando os algoritmos, eles compartilhando a tela deles, porque a gente trabalha em conjunto. Bom, é isso. O pessoal do Cuxique colocou isso aqui no chat. O ideal seria o contrário, né? para fazer um posteiro. O aluno que não aceitar que seja compartilhado, seja gravada ou a voz, que diga explicitamente. É. Mas, em público em geral, isso não funciona. E aí vai ter que todo mundo autorizar mesmo. sobre as notas, o professor Fábio Cesarino entrando aqui, ele já mandou para nós e para o DAE pedindo mais para a nota de ter estágios. Eu estou em contato com o diretor do DAE para a gente achar um caminho que possa ao longo do semestre. E o diretor do DAE, o César, ele foi muito receptivo a isso. Ele está entendendo até o momento emergencial. Então, provavelmente, o que vai acontecer é uma abertura em janelas de dias ao longo do... Provavelmente. Ele vai me dar uma polêmica. Então, professor Fábio, qual é a sensibilidade de colocar notas de PCC estágio ao longo do... Só não vai ficar aberto o tempo todo. Provavelmente, não vai ser aberto o tempo todo. Perfeito. Eu posso colocar o modelo de autorização de direito de imagem... Posso colocar aqui, mas a gente fez no dia da reunião com os chefes. Tem umas outras questões aqui sobre o próprio Moodle. Por exemplo, o senhor Begório perguntou como colocar o link do Moodle. do Moodle. o que a gente pode fazer é sair dessa sala e entrar em outra. Temos várias salas. Eu vou tentar de novo compartilhar a minha tela. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Minha conexão está bem? Está bem. Está bem. Então, gente, eu estou mostrando aqui a minha janela do Moodle. Vou mostrar onde eu quero as salas de aula. Então, eu criei um título aqui com salas de videoconferência. Eu vou te dar o modo de edição para vocês verem como é que fica. Então, eu tenho aqui as salas de videoconferência. Então, a sala número 1 é o próprio BigBlueButton do Moodle interna. Também essa sala que nós estamos agora criada externamente, mas é a mesma coisa. Não sei se eu vou na verdade. E aí, eu coloquei a sala do Jitsi e do Google Meet. Como que entrou o Google Meet aqui? Então, eu vou colocar no modo de edição e vou colocar mostrar aquilo ali. Aquilo ali é uma URL. Uma URL. Desculpa, passou aqui. Desculpa, passou. Aqui, né? Aqui está a sala do Google Meet. Como é que eu entrei com ela? Então, vai aqui em recurso e coloca uma URL, uma página. Então, eu coloquei aqui sala Meet, o nome e aqui eu copiei o link. copiei o link do Meet. Como que cria o link do Meet? A gente faz lá na conta Google do IDUFSC. Posso mostrar também. Então, escolhe o link e coloca aqui e salva e a sala vai ficar disponível para todos os alunos. Então, eu coloquei aqui. Está aqui, a sala Meet. Eu acabei de criar. Desculpa, o Moodle muda a página sem perguntar para a gente. Está aqui a sala Meet. Então, eu posso colocar ela naquela lista de salas. Eu já fiz essa criação anterior. Posso mostrar como é que está essa minha. Você vai apresentar o link dessa sala que a gente está usando. Isso. Está aqui o link da sala Meet que eu criei. Exatamente. Então, eu posso colocar o link que quiser aqui. Então, aqui tem o link do Meet que é fixo. Eu criei uma única vez e usa essa sala o semestre todo. Ela não está agendada no calendário. Eu criei lá na minha conta Google do IDURSki. Da mesma forma, eu fiz os outros. Fiz o da sala JITSI e coloquei uma URL para a sala JITSI também. Essa que nós estamos agora, olha. O Moodle muda na página como eu falei. Mas está aqui, ó. Coloca aqui. O Moodle muda esse link que se mantém ou... Porque essa é uma é uma sala que não é só para uma reunião. É uma sala que se mantém. É isso? Se mantém. Se mantém. Essa sala eu criei dentro do ambiente do mundo do Google mesmo. Então, eu posso sair daqui, ó. Vou sair daqui porque eu trouxe o CTC. Eu vou fazer... Vou entrar aqui no login. Eu não sei onde é que eu estou... Desculpa. Já. Mas eu tenho que entrar no meu login. Aham. Eu não estou compartilhando, né? Não adianta eu não estou compartilhando com vocês. Tem que entrar no IDUFSC a bilinária do G Suite e dar na conta Google com o IDUFSC. E lá dentro... Posso compartilhar se vocês quiserem, tá? Posso fazer isso agora. Isso provavelmente é a pergunta do João Carlos, né? Que ele disse que os alunos que não têm conta Gmail é para usar o Meet, né? Mas, na verdade, ele pode entrar via UFSC, né? Pode. Mas ele pode entrar com a conta Google. Qualquer conta Google serve. Mas, se não, ele entra na conta UFSC e habilita as ferramentas Google. Sim. Sim. Isso. É isso. É. De qualquer forma, ele precisa ter uma conta UFSC, pelo que eu entendi. Acho que é isso, João Carlos. Porque aí ele entra lá como se ele fosse habilitar, sei lá, as ferramentas da Microsoft, ele vai habilitar as ferramentas do Gmail. Então, quando ele se conectar com a conta UFSC, ele tem aquela quantidade lá de ferramentas do Gmail que está disponibilizando o pacote que a UFSC está assinando para o Gmail. eu entrei aqui e não está Google. Então, eu estou aqui, vocês podem, eu estou identificado aqui com o Peters com o meu e-mail UFSC. Não sei se de longe vocês conseguem ver, mas está no sejam a conta UFSC arroba UFSC. Então, eu só tenho que sair o logout da minha conta pessoal e fazer o login com essa conta da UFSC com o ID UFSC e a senha UFSC. E dentro tem as opções de esse. Então, o Meet está aqui, eu entro no Meet e pronto, crio uma sala. Eu vou criar uma sala. Vou criar aqui o nome que quiser, não precisa nem colocar nada, criei a sala. E eu simplesmente eu e o e e o está óbvio. link está na URL do Moodle e usa o semestre inteiro. Cido? Seria? Vocês chegaram a ver isso? Não, né? Obrigado. Isso aqui, ó. Então, eu... ...a conta Google e voltar, mas é só isso aqui. A gente... A gente está no Google e entra... Meet, cria ela, pega o link, copia o link e cola lá no Moodle. Tem alguém me ouvindo? Eu não estou ouvindo nada. Sim? A gente te ouve, professor, mas eu achei que era a minha internet, mas pelo jeito estava com todo mundo. Tá certo. É, nessas horas, quando acontece isso durante as minhas aulas, eu mudo de sala de imediato. Eu mandei esse convite para vocês, eu também coloquei três opções de sala. Eu poderia ir para uma outra e continuar a conversa. Eu não entendo de vocês. E eu coloquei as prioridades mais ou menos como o professor Paulo Belli colocou. O Big Blue Button do Moodle, a web da RNP, eu coloquei o Jits e o Google também. Eu coloquei quatro. Mas é uma opção de cada um. Pelo menos três eu recomendo. O Conferência Web do BBB Moodle ou fora, eu acho que ele usa o mesmo servidor, que é esse que a gente está usando agora. E aí, talvez, a gente tenha a mesma dificuldade. Então, por isso que é importante ter opção. Uma opção externa. Aí, a opção externa que eu uso é o Jits e o Google. O Google Meet. A vantagem do Google Meet é que ele permite a gravação, né? Permite a transmissão, permite a gravação. É, o professor Paulo Belli comentou aqui que o BBB do Moodle tem a vantagem de gravar nele próprio. Exatamente. As gravações ficam todas dentro do ambiente da sala. Então, o aluno já sabe onde é que elas ficam. Embora o dia que falha, a gente muda e eu coloco em outro lugar. Mas tem um ambiente também que eu coloco. Uma outra página, um outro link de pasta compartilhada onde estão os vídeos. Então, eu criei um link e comparto e os alunos já sacam os vídeos também daquelas aulas que não estão na sala BBB. Sérgio, eu estou meio boba, mas é uma dúvida cruel. Ao falar no Google Button, mesmo que eu coloque o link, todos os alunos matriculados já vão ter acesso direto? Sim, sim. Precisa do Moodle? Se entrando no Moodle ou eles entram na sala? Se entrando no Moodle, a sala já vai estar lá. Exatamente. E eles já estão inscritos. Exatamente. Essa é a vantagem de criar dentro do Moodle. É o recurso BBB e Blue Button. Outra coisa, todos os alunos inscritos. Então, vai haver, quando houver um de matrícula, vai ter algo, né? Logicamente, vai modificar isso aí também, né? Vai modificar. Automáticamente, vai ter o NPD, né? Quem está inscrito, quem não tem acesso, quem não tem, né? Justo, justamente. Ontem e hoje, os alunos podem, tem a opção de trancar, cancelar matrículas. E amanhã e depois, eles vão ajustar fazendo matrículas novas. E automaticamente, o Moodle das turmas vai se acertar. Tá bom, então. Obrigada, tá? Criança, Ah, do Zoom de modo particular. Eu não usei para as minhas aulas. É muito bom também. O Zoom permite transmissão por gravação, mas nem todas as versões, né? Então, as FRI não tem tudo isso. As versões livres. mas tem universidades como a PUC do Rio, que usa, universidades particulares aqui em Santa Catarina, usam, tem muitos recursos. Não tem mais o limite de 40 minutos, professor Avani. O Zoom liberou para tempo livre agora, qualquer sessão. Eu acho que gravação, as pessoas que não estão com o problema é que liberaram. É, não, eu acho que não, eu acho que é muito bom o Zoom. Tem aquele problema lá de segurança e tal, mas parece que contornaram isso já. Já, eles já fizeram criptografia de ponta a ponta. E é possível gravar localmente, o Segui está lembrando. Eu anotei a dúvida do professor Reines, eu estava deixando mais para o final, sobre o registro de frequência. Então, realmente, a gente pode colocar registro de frequência para o aluno registrar a sua presença, mas não sei ainda como fazer para o Moodle automaticamente registrar a presença quando o aluno entrar. Ajuda os colegas, não é professor Mariane, mas a gente não descobriu ainda, mas tem essa opção. Então, assim que descobrirmos o professor Reines, eu vou divulgar. A gente pode colocar lá no fórum de discussão que a gente criou no Moodle, aquele espaço de professores. A empresa tem participado de várias reuniões. Tem dia que a internet está muito ruim. Realmente, não sei se é do Moodle ou se é da internet mesmo. Hoje, está especialmente ruim. Estou imaginando que semana que vem vai estar um pouco pior. mas não sei se está só associado com o Moodle ou não. Tem dias que não dá muito certo, realmente. Por isso que é importante nas aulas a gente ter opção. Eu, o GIF, o CIMIT. Eu quero ir para a conferência web da RNP. Eu já fiz o parrum igual. Dentro do Moodle ou fora. O ambiente é o mesmo. professor Heinz, o professor Mariani respondeu essa dúvida, que ele pesquisou e não encontrou como que o Moodle frequência automática do aluno que acessou o Moodle. É isso, professor Mariani. É assim, nessa versão do Moodle. Nós estamos trabalhando para uma atualização do Moodle, mas não para agora. Talvez para o final do ano, entre Natal e quando é do segundo semestre. É, com todas as salas com carregar, mas pelo que nos informou, nós vamos ter disponibilidade de 700 salas para o... E essas salas elas estão distribuídas no Brasil. A gente está usando uma sala, hoje a gente está usando uma sala da UNB. É Live UNB3. 0303. Como é? Como é? Está nisso? Está escrito no meu link aqui em cima do navegador. Está certo. Então, a gente usa a sala do Brasil inteiro. Ah, agora estou olhando a gente aqui, realmente. Live UNB3. É, exatamente. E aí, a UFSC participa como um dos investidores nesse sistema e a gente tem 700 salas. Tem aí 16 teras de memória para gravar as aulas, mas a gente não usa só para as aulas, né? A gente está usando agora numa reunião extra. Então, pode sobrecarregar. Por isso, a recomendação de ter salas alternativas, redundantes, né? Para a gente poder usar. É. Tá aí. Tá aí. Eu estou perguntando se tem que autorizar a entrada dos alunos. Tem que ir cheia ainda de forma automática. Aqui nessa sala tem um jeito automático, que é em cima de usuários, onde está escrito o número de usuários, tem 44 usuários hoje. Então, eu como moderador, tem ali o gerenciar usuários e no gerenciar usuários eles têm um link de política de convidados. E a gente, dentro da política de convidados, pode permitir todos. Senão, aqui eu teria que, lá, os alunos entrarem. No Moodle não tem isso, porque no Moodle eles já estão inscritos. Aí não precisa autorizar nada, eles têm acesso igual ao professor. Pode falar antes do professor sem problemas. Se alguém quiser abrir a palavra para falar também. Professor Arthur, eu não entendi a sua... É uma pergunta, né? Para postar vídeos de aulas de forma assíncrona, upload para o Moodle é uma opção? Boa pergunta. Eu acho que sim. Tá? É, seria... O link daí, né? Se eu citar no YouTube, eu colocaria o link, cria um recurso URL e coloca o link do YouTube. Daí é tranquilo. Porque daí não vai usar a memória do Moodle. Vai usar só o link. Então, é possível. É só em... Acrescentar um recurso tipo URL. Ô, Sérgio, tem outra pergunta em relação ao uso do Google Meet. Os alunos terão acesso se eu fizer a liberação que você indicou agora há pouco. É isso? Esse para o Google Meet? Esse aí que você pode indicar lá pela... Como é que é? Administração... No Moodle. Você acabou... Não sei se eu entendi. Não, porque no Moodle, eu tenho... Os alunos têm acesso direto. Mas se o aluno é nativo no Meet, eu teria que dar acesso para esses alunos ou é direto também? É isso. Tem que dar acesso. A não ser que eles entrem com uma conta UFSC. A conta de UFSC decisão de autorização para acesso. Usarem o arroba grade deles, eles vão acessar direto. Se eles usarem uma conta Moodle, o professor tem que autorizar a entrada deles. Ah, entendi. Mas eu, no caso, eu só posso criar se eu entrar para fazer o Google Meet com acesso da UFSC. É isso? Isso. Você pode criar uma sala... Você pode criar uma sala Meet na sua conta particular do Google. Mas aí ela não tem todos os recursos. Você pode criar na sua conta pessoal. Só que daí ela não tem recurso de gravação. Ah, entendi. Mas, então, em ambos os casos eu teria que liberar para os alunos. Tanto faz se eu entrar na conta UFSC ou no meu próprio, né? Sim, sim. Tem que liberar. A não ser que na conta UFSC o aluno entre com ID UFSC. Daí ele já está liberado. Ah, entendi. Tá. Tá certo. Obrigada. Ok. O vídeo público, na verdade, o vídeo público é um grande repositório de gravações que não precisa liberar para externo, né? Eu uso algumas coisas dessas, por exemplo, algumas reuniões que a gente grava, mas deixa não listado. Estado. Ninguém vê aquilo. A não se passa o link para... a gente fez umas defesas de professores para titular, transmissão ao vivo para dar o caráter público e depois os professores de... Então, a fita de reserva porque a legislação exige, então, e publicidade no momento da defesa, mas ele não está disponível hoje. A defesa dos últimos tipos para ver aquele vídeo. Professores e a gente que sabe para quem utilizar em termos legais. De qualquer forma, de qualquer forma, o que eu estou trocando é uma frente, quer dizer, dentro desses 16 terabytes aí, quer dizer, ao invés de você subir um arquivo do Tibete, tu sobe um vídeo e bota como recurso dentro do Moodle, na sua disciplina. é isso, né? Ele cortou também a tua fala. Ah, o que eu estava dizendo é o seguinte, ao invés de você subir um arquivo PDF para dentro como recurso dentro do Moodle para disponibilizar para aquela turma, tu gravou uma aula e tu sobe o vídeo e deixa lá disponibilizado. E aí fica restrito dentro do Moodle. Está cortado ainda? Não, não, eu entendi. Eu não fiz, não sei dizer para subir um vídeo, eu colocaria um arquivo, algo assim, eu só coloquei links mesmo, coloquei o vídeo e daí coloquei o link dentro do YouTube. Então, só quem entra no Moodle vê o link. Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar o seguinte, eu vou dar uma aula síncrona de, sei lá, seria uma aula, normalmente seria uma aula, mas eu vou fazer em quatro minutos. Então, não sei, tem uma quantidade de alunos na sala, eu vou fazer a aula, clicando, eventualmente usar uma mesa digitalizadora, estou gravando isso. Ao final da aula, tem três opções. Ou eu boto isso lá no... lá no YouTube, para que o aluno que não assistiu a aula possa entrar no YouTube e fazer acesso a essa aula, eu entro no Moodle e carrego esse vídeo que eu gravei dentro do Moodle e deixo disponibilizado para o aluno que a hora que quiser ele entra lá e vai assistir dentro do Moodle. Eu penso que carregar como arquivo o aluno só vai conseguir assistir se ele baixar para o seu computador. Não vai conseguir assistir por demanda. Acho que é possível, mas eu nunca testei, então estou só supondo também. E também tem limitação de espaço, os vídeos são muito grandes dentro do Moodle seria a vantagem desse problema de imagem, né? É, sim, sim. A gente pode fazer uma aula de aula. Sim. Por isso que é recomendado o game do Moodle no Moodle, porque ele é a gravação feita. Só o aluno que tem acesso, o professor e o aluno. Mas aí já é mais técnico. Quando tu faz a gravação pelo Big do Blood Button, na verdade, ele fica disponibilizado dentro do Moodle, mas não é um vídeo que baixa, é um vídeo que você acessa, é isso? É, mano, tem as duas possibilidades. Eu posso compartilhar aqui, ó. Ele pode tanto baixar quanto assistir por demanda. Então, eu vou compartilhar aqui, ó. A sala já apareceu? Minha sala já, né? Então, aqui é a sala de videoconferência do Big do Moodle interna do Moodle, ó. E aí, quando eu clico nela, eu vou ter que fazer o link de novo. Ó, tá aqui, ó. Eu entrei no meio ambiente da sala. Então, aqui estão as minhas gravações já. Então, essa é a gravação que foi feita no dia 24 de agosto, segunda-feira, às 8h15 da manhã começou a gravação. Você vê enquanto professor, mas veria enquanto aluno. Isso, isso. Então, eu posso deletar, eu posso assistir aqui por demanda. e posso baixar também, o aluno pode baixar. Eu pedi que não baixar. Tá. Ó, tá aqui a gravação. Puntas sobre as telas, né? Eu não tive Tá cortando bastante a tua voz. Estou a cortar. É um exemplo de gravação da mesa digitalizadora. digitalizadora. Então, se realmente a demanda. Tá cortando bastante a voz. Mas, Sérgio, o ideal seria que tivesse a opção de não baixar o vídeo, né? se só pudesse ter a demanda. Exato. Talvez até, ó, eu não sei nesse ponto de especialização do Mudo. A gravação é aqui no cabeçalho, onde está escrito o nome do senhor Fernando, Está escrito iniciação. Então, o é só apertar ali no início da gravação. Hoje, nós estamos em transmissão. Eu gosto de usar a transmissão para esse tipo de reunião nossa, porque ele melhora um pouco o corte de voz, não fica tão cortado. Mariane, o... Bom, vou relatar um pouquinho a discussão que foi lá no Conselho Universitário. Parece que o grande problema do vídeo, de baixar o vídeo, é claro que tem outra possibilidade de você salvar o vídeo sem baixar, mas é que você pode editar e começa a fazer meme a torta direito com a voz do professor com a voz de bullying a partir de recortes. Por isso, esse é um dos motivos que a pessoa pediu, começou a discutir lá no Conselho, de não baixar vídeo de aula. Essa é a única razão em particular, tá? Mas eu sei que ela não é... Tu tens outro jeito de gravar um vídeo, tu assiste o vídeo e vai gravando, né? Usou o LUM, sei lá, outra ferramenta e vai gravando. Mas, bom, nós já somos mesmo, né? Isso é só uma questão de aceitar, não tem jeito. Nós e alguns alunos também, né? Eu concordo com o Mariano. Se quiser gravar uma tela que está passando um vídeo, eu vou fazer sem muita dor de cabeça. Tá? É, são... Tem várias coisas aqui no chat, né? É um mundo novo. Então, eu realmente procuro combinar com os alunos isso, sempre no sentido de colaborar com eles e eles colaborarem comigo. Então, fazendo um pacto, não acredito que a gente vai ter problemas de nenhuma natureza desse tipo, né? As gravações ficam, de modo geral, não ficam boas, tá? Não são gravações assim, para publicação. É só para o aluno poder acompanhar o conteúdo. O professor Mariano colocou na tela a resposta do Bruno Amatos, né? que é diretor do departamento de... Lá da parte de sistemas, né? Sobre a questão do espaço no mundo, a gente vai ter condições de gravar até o final do ano e ainda tem condições de expandir se for necessário. O professor Fernando tem a opção de gravar sim, tá? Nesses ambientes que estão dentro do que estão dentro do é esse ambiente ou conferência web da RNP e tem a opção de gravar e transmitir. Então, a gente pode gravar no curso usando a gravação, mas a transmissão fica melhor, tá? Vocês podem ver, hoje nós estamos transmitindo, depois vocês podem ver a gravação, né? Ela fica melhor, fica mais limpa, mas ela pode ser daí transmitida não listada, né? E depois colocar em algum lugar o aluno ver fazendo a gravação, tá? Mas é uma opção boa também, transmissão. Então, para a gravação. Pessoal, não sei se a gente perdeu alguma pergunta, algum comentário aqui no link. Professor, Sérgio, se você não quiser gravar, você tem que configurar na sala, né? Que você não quer gravar, né? É, o próprio professor tem esse controle, como você diz. É só não apertar iniciar a gravação. Não precisa configurar? Nada, não precisa configurar nada. As salas do Moodle, do BBB, dentro do Moodle, já são nessa nova versão, conferência web. E essa nova versão tem a opção de gravação e de transmissão. opção do Moodle. Mas você tem que fazer o que é? Se não, se não... Não é automática, exatamente. Sérgio? Sim, Mariane. Tem, quem criou as sessões no Moodle, muito antiga, essa do BigBlueButton, está com um plugin antigo, se caso não aparece a opção de gravação, sua sugestão é remover aquela entrada ou mudar a configuração lá na configuração do BigBlueMoodle ou então remover essa sessão e criar o item lá e criar um outro que automaticamente vai aparecer a opção. Perfeito, Mariane. Eu havia me esquecido disso. Eu realmente removi o BigBlueButton que eu tinha no início do semestre e criei outra agora. Essa é da versão nova. e aí ele dá a opção de remover na tela. Deleta, exclui. Exclui aquela sala lá do Moodle. O curso você exclui. E daí adiciona o nome que é o mesmo, o nome é igual, mas só que ele vai pegar de outra configuração. Ah, tá. Dentro do Moodle é o mesmo recurso, BigBlueButton BN. Na verdade, Sérgio, só muda uma opçãozinha de configuração, se vai remover vai ter que entrar não e lá tem uma opçãozinha se você quer gravar ou não. Só que a versão antiga isso vinha desabilitado. Agora, se você crie agora, já vem por padrão habilitado. Perfeito, perfeito. eu na dúvida eu criei e criei outra. Certo. É, o professor Ramon está perguntando se tem como configurar para deixar as gravações a gente para ser assistida. Eu não achei ainda, tá? Não achei. Eu vou colocar na tela só mais uma coisinha aqui. como que ficaram as gravações. Essa aqui é uma gravação de tela no momento em que eu estava com a câmera aberta. O chat está aparecendo. É o início da aula, mas não tem a tela aberta do tempo todo se quiser, porque não atrapalha a gravação. Essa é a parte bacana desse sistema. E aqui compartilhando a tela completa que a gente está. No caso aqui é um algoritmo. Um aluno está escrevendo o algoritmo e eu estou dando instruções do algoritmo porque a teoria a gente já viu. Já tinha demonstrado a teoria e aqui a gente está só montando o algoritmo. Então, é a opção de assistir os demônios. para não baixar, eu gostaria para investigar. Certo, João? Sim, Mariana. Vou fazer um outro comentário sobre essas gravações via Conferência Web NB, tanto via Mudo como Conferência Web. O professor Daniel da Mecânica, ele notou que às vezes ocorre uma falta de sincronismo entre a voz e imagem. E, de fato, eu confirmei isso. Abriu um chamado para o pessoal da RNP para eles olharem como é que fica esse sistema para resolver. Talvez dê para abrir um chamado para o pessoal da RNP também para ver essa possibilidade de só disponibilizar para visualização e não para declaração. isso é duplo e quinto mudo. Isso talvez não é duplo e quinto mudo para finalizar. Certo, Mariana. Eu já notei isso também. Eu estou falando pesado ou adiantado, né, em relação ao slide. Eu fiz experiências de transmissão e gravação desde o início do semestre, lá no dia de março, tudo no GIT. E deu muito certo também. O GIT, se ele controla bem a gravação, controla bem a transmissão, coloca a imagem ao lado, não fica sobreposto, ele captura quem está falando, por exemplo, é bem bacana. Mas não funciona sempre. Então, tem dias que ele trava, a gente já fez o meu dinheiro e ele trava também. Não tem uma solução perfeita, gente. Então, realmente, tem que ter opções. O que eu fiz com várias salas me resolveu, a gente saindo de uma, entrando em outra, conseguiu amenizar. Mas tem dias que a internet dá ruim, né? A internet de casa está ruim. Daí complica. É. Quando eu compartilho a tela piora, né? Realmente, não é sempre assim. É, piora o som. Não é sempre assim. Mas é um mundo novo que está sujeito. Tem o MS Teams também, você está lembrando, né? O MS Teams é outra sala virtual e com um monte de recursos. A gente já fez um... um dia falando sobre ele, né? O professor Jocely está disponível, está gravado e é uma opção. É um AVA completo, realmente. Ele tem recursos de tarefas, né? De postos de trabalhos. É bem bacana, bem completo. Mais alguma colocação, gente? Alguma dúvida, sugestão? Vamos abrir um chamado, Mariana, sobre essa questão do sincronismo e de baixar o vídeo, né? No vídeo do botão. A gente vai informar um procedimento de entrega dos computadores, a gente vai acertar isso hoje à tarde com o Robson. A parte de amanhã pode começar. E no final da tarde, eu pedi agora, por isso que eu estava participando, não estava fazendo outra coisa, mas eu ia para a reunião. Eu pedi na reunião do CUM, essa é a presença dos três pro-reitores, da Prae, da Pro-Rage e da Pro-TG, para que a GCs, então, basicamente, o empacamento da bolsa, a conexão, a entrega dos equipamentos, claro, se a gente pode, os alunos que moram no interior, se a gente pode, então, a alocação de equipamentos e permitir que o aluno retire no campus mais próximo da casa deles, né? E, bom, enfim, se esgotar a nossa capacidade de equipamentos, qual é a opção que a Prae vai oferecer, se vai ser a locação, se vai ser as salas que, provavelmente, tem de uso coletivo dos alunos de graduação para a gente poder usar os computadores, né? Se alguém tiver mais alguma questão que eu pergunte para os pró-reitores, é só avisar. Mas, em princípio, acho que a gente está bem avançado em relação aos outros centros, porque a gente conseguiu reservar um ano grande, então, na demanda que nós temos até agora, a gente consegue atender a parte do CECA. Não conseguiu, talvez o CECA, porque tinha um pouquinho mais de equipamento, conseguiu alguma coisa, mas, por exemplo, agora o CECA, eu já poderia me dizer que eles têm vários equipamentos disponíveis para emprestar para os alunos, tem pedido, a situação ainda não está muito simples, não. A gente acha que vai começar uma situação um pouquinho melhor. é isso. Então, não sei se mais alguém tem alguma questão. É, eu fiz uma pergunta, viu, está a responder aqui no Moodle, vocês estão vendo no Moodle, né, como criar uma sala DVD Moodle? Então, vai ali, eu na armatilidade, e cria, cria o BigBlueButton, nesse momento, ele vai abrir as opções da sala, você pode colocar aqui, ó, sala com gravação, ou sem, né, ou só gravação, eu uso essa, sala, atividade com gravação, ele coloca o nome da sala, o nome da disciplina, o que vocês quiserem, né, e basicamente é isso que eu faço aqui, tá, basicamente, não mais praticamente, inscrevo todo mundo mediador, tá, todos os alunos também, todos os usuários, eu coloco como mediador, agora não sei onde é que eu coloquei isso, mas não precisa, mas é que ele vai ficar assim. Tá, Sérgio, por favor, por favor, por favor, eu me perdi um pouco, estou, estou, estou dentro da disciplina, estou dentro da disciplina, tá, estou dentro da minha disciplina, cálculo numérico. Daí, o que tu fez? aí vai em atividade, adiciona uma atividade, e nessa atividade tem o Big Blue Bunny, e aí eu coloco aqui sala com gravação, coloca o nome, se já tivesse essa sala, ou na próxima tita, tudo era essa, e depois coloca o nome. Isso, isso, exatamente, eu fiz isso, eu criei essa sala nova, então o professor, e o coordenador do curso são mediadores, e todos os alunos, eu coloquei também alguma coisa sobre os alunos, que eles também são mediadores, no meu caso, mas agora não estou achando. Ó, aqui, ó, todos os inscritos são mediadores, tá, porque eu uso bastante coisa para eles fazerem, que facilita. Então, quando eu crio, para você dizer que eles faziam as coisas, eles necessariamente têm que estar por mediadores, a categoria do que, depende do que eles forem fazer, no meu caso, eu coloquei, mas não mudou muito, porque na hora de apresentar, eu tenho que colocar eles como apresentadores também, eles apresentam coisas do computador, eles fazem algoritmos no computador, tudo muda, dentro do ambiente VTL do Muro, compartilhando com a turma toda. Um aluno é o monitor da turma, no caso, no momento da parte prática, e aí eu coloco eles como apresentadores. Entendi. Pode fazer o tempo ao longo da aula, né? Pode também, pode também. É assim, como apresentador, a gente coloca na hora, porque daí escolhe quem se habilita, a gente coloca como apresentador. Ó, a sala teste está aqui, ó. Então, se eu entrar aqui, ele vai abrir um ambiente igualzinho a esse que a gente está agora, né? Ó, entrar na sessão, pegar uma outra sala, de outro lugar do Brasil. e... Deixa eu tirar o microfone aqui, né? A opção de gravação está lá em cima, né? Iniciar a gravação. Igualzinha como era a anterior. E esse caso aqui, ó, esse teste, vamos supor que fosse a antiga, a antiga sala, que não tinha todos os recursos, a gente vem aqui em editar e exclui. Né? Essa aqui eu vou excluir. Uhum. Ele ir na sala antiga, no caso. Essa que eu estou indo, né? Aqui eu tenho links das gravações, ó, que eu coloquei no Google Drive. Então, esse aqui é um link de uma pasta com todas as gravações que eu já fiz no período de abril a junho. E agora eu criei aqui um outro link, ó, grava de julho a dezembro, onde estão no link da sala. Então, o aluno, ele vem aqui no link da sala oficial, se ele não encontrar o vídeo, ele vai no outro link e encontra o vídeo no outro ambiente. Então, aqui as gravações que eu fiz, ó, foram fora. Gravações. Teve um dia que o sistema falhou, eu fiz a gravação num outro ambiente. Daí eles acessam por aqui. Perfeito. Muito bom. O professor Ramon está colocando aqui que deve evitar gravações, compartilhamento de PowerPoint, né? Realmente eu só tenho feito compartilhamento de páginas ou de PDF. PowerPoint não, né? Porque realmente desconfigura. E a questão dos PowerPoints de efeitos em LaTeX realmente eu não sei... Ele disse que ficou em branco. A gravação ficou em branco, né? Não foi capturada pela gravação. Realmente a gente abriu um chamado para ver o que pode ser isso. Não existe. Ou PDF em LaTeX? É, dá para gerar, exatamente. É PowerPoint em LaTeX? Foi o professor Ramon que falou isso, né? Se quiser abrir o microfone e compartilhar, que é um que pode aparecer para os outros, né? Não foi o professor Ramon. Bom, mas enfim, de como quem usa a LaTeX, você gera, você faz um estilo PowerPoint e depois você gera um PDF. Não sei o número de animações, eu não sei como isso ficaria, mas enfim, sendo PDF, provavelmente não tem problema nenhum. mas eu nunca gravei com uma transparência gerada no LaTeX, tá? Então, não sei. No princípio, é um PDF, tá? Eu fiz a apresentação em PowerPoint, mas aí eu compartilhei a tela e deu certo? É, sim. Mas compartilhei a tela, não pode ser lá naquele... Carregando. Compartilhei a tela. Perfeito, perfeito. E tem a opção de carregar a tela, carregar uma apresentação, é melhor o PDF que não desconfigura. Ou compartilhar a tela, uma aba, um aplicativo, né? Eu compartilho o software de desenho da mesa digitalizadora, compartilho a aba do Moodle, do Google Chrome com o Moodle e assim por diante. Daí não desconfigura nada. Sérgio, a gente estava falando, que você colocou, eu acho bem legal, coloco os meus alunos, né? estudantes com o mediador, é ali na lista de participantes, que ali já vem o professor e os doutores como mediador, mas os estudantes normalmente não vêm. A gente clica ali, bota mediador como você fez, fica bem... Certo. É lista de participantes. Certo, certo. Na hora de instalar o BBB, né? Eu posso fazer no BBB também, né, Márcio? Não, lista de participantes na instalação do BBB, tem uma parte nisso. Então, tem lista de participantes, o editor e tem antes. Daí ali, tu clica em mediador, é ali em lista de participantes, dentro da instalação do BBB. Perfeito, perfeito. Obrigado. O professor Eduardo está perguntando se é para a aula direto no Drive. É possível gravar nesse ambiente do próprio BBB, né? Quando entra na sala, tem a parte de entrada na sala do ambiente de videoconferência e de entrada para as gravações. Então, fica em pedra. Não é o Drive do Google. O link da aula gravada, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui. Então, eu estou aqui na minha página Moodle. Então, a minha disciplina de cálculo numérico, dentro da disciplina, eu criei a sala de vídeo com Big Blue Button e gravações. Ela está interna do Moodle, é um recurso do Moodle. Quando eu clico aqui, automaticamente, as gravações já vão aparecer. Aqui, ó. Entra na sessão, daí eu vou entrar para a aula. E aqui embaixo já estão as gravações, todas as gravações que eu fiz nesse mês de julho. Então, é só que o aluno clicar em apresentação, ele vai ver por descer e clicar em baixar o vídeo. É uma gravação aqui de uma hora. Diga, Mariana. Só que isso não aparece imediatamente, tá? Quando você encerra a sessão, pelo que me informaram, existe algum tipo de pós-processamento. Então, pode demorar alguns minutos. Já aconteceu comigo, ele vai demorar mais de uma hora para aparecer aí, tá? Perfeito. Na tarde inteira. O Paulo, eles podem baixar, sim. Podem baixar. Então, essa é uma questão que a gente vai fazer um chamado pedindo para que tire essa... Pelo menos deixa a sua... Se quiser, deixar para baixar ou não. Eu preferia que não tivesse a opção de baixar. Mas, não é problema também. Para mim, né? Mas é melhor não, né? É melhor só assistir por demanda. O Bruno responde, né? Bruno Catarino Bias, de quem formou que o prazo pode ser de até 24 horas, realmente. Às vezes, para mim, demorou no máximo uma tarde inteira, né? Fiz aula de manhã e à tarde, no final da tarde, já apareceu. Mais alguma questão, gente? Alguma dúvida? Alguma razão? Algum encaminhamento? Está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Quer dizer, todos já estão mexendo com isso há tempo, né? Mas agora é o semestre retomado, né? O tarde retomado que a gente vai iniciar na segunda-feira. Obrigada. Podemos encerrar por hoje, gente? Uma coisa que os alunos que têm contato com os acadêmicos principalmente têm pedido para a gente, como os professores, inclusive o CFM nos pediram, né? Para a gente tentar levar esse nosso espírito, que ele tentou aí fazer no CPC esse espírito de colaboração mútua, né? Entre os professores, é o que a gente está fazendo hoje aqui, um professor ajudando o outro, o espírito de colaboração entre o professor e o aluno, e o aluno e o professor, né? Porque realmente a gente está numa situação especial, né? Então, precisamos de tratamentos especiais, momentos especiais exigem ações especiais. O Sérgio, aproveitando que a Kátia fez uma sugestão ali, vamos manter essa reunião das terças de manhã, mas como muita gente provavelmente vai estar dando aula, a gente poderia fazer em dois horários diferentes, né? A terça de manhã e a tarde, na semana que vem já, até, para a gente começar a levantar os problemas e ver o que a gente precisa e resolver aqui onde vai andando, né? Então, provavelmente, a gente ainda não nem imaginou que existiriam, né? Então, a gente faz duas reuniões por semana, pode ser curtinha, de no máximo uma hora, para a gente tentar tratar esses problemas que vão aparecer. Perfeito, Lepiara, a gente já tinha pensado em manter essa, mas acho bom ter mais uma, realmente, né? É, e aí a gente faz uma reunião sem pauta, né? É aberta para trazer problemas, anotar e encaminhar a solução. A gente provavelmente saberá da solução ou a gente vai precisar da ajuda do CPC, do CPC não, da CITIC, desculpe, da CITIC e das prorregorias, né? É isso aí. Tá. É isso aí, tá bom, gente. Então, tá bom, bom, então, qualquer coisa podemos ainda fazer uma reunião se tiver algum problema, se não, se tiver semana que vem já no meio da, no meio da, da nova, da nova situação, né? Estamos aqui animados, querendo, querendo recomeçar também, a situação não está muito, não está muito boa para ninguém, então é melhor a gente recomeçar os problemas e resolver o seu conhecimento, que é o que precisa mesmo. muito bem, pessoal, boa aula aí, boa preparação de aula. É só um lembrete do professor Mariani, professor Lepiara, ele lembrou que nós temos também os fóruns, os fóruns específicos no Moodle, cada professor tem no seu Moodle um ambiente chamado Professor do CPC, então vocês podem acessar, fazer perguntas lá, que de vez em quando a gente olha, as pessoas dizem os inscritos é por inscrição, então os inscritos chegam. Muito bom. Isso mesmo. Perfeito. Estamos com várias ferramentas para a gente ir resolvendo os problemas, né? É isso. Isso aí. Ótimo. Um abraço para todo mundo aí, se precisar, estamos à disposição. A gente está cheio nessa semana, mas sempre a gente atingiu para conversar com todo mundo, ver se a gente fala um pouco para os alunos também, ou essa semana ou semana que vem, para dar um endos para eles, né? É que a gente está aqui à disposição também. A gente pode convidar as pessoas também, se quiser. Ah, claro, claro. Talvez essa semana seria interessante, né? Até para... É, na quinta ou sexta. Um acolhimento, né? Um acolhimento das aulas. Talvez na sexta, né? Vamos pensar. Acho que a gente poderia, na entrega dos computadores, pelo menos para esses alunos que não tinham conexão, se conectarem a uma reunião assim, curtinha, na sexta, às 16 horas, tal, pelo menos para... Talvez eles não funcionem. Esse é um dos casos mais difíceis, né? Não tinha computador, não estavam se conectando, de repente, eu levo o computador para casa, então, talvez a gente bote um recadinho lá para eles se conectarem ou se conectarem com o outro. Boa ideia. Eu vou organizar isso junto com o Robson.